Bom dia, gente! Gente, hoje eu vou só quebrar o genjum a partir de meio-dia e tenho até 4 horas já tarde pra me alimentar e eu começo o dia assim, gente, todos os dias. Começo com um copo bem geradinho de água, com limão espremito que faz super bem pra saúde, fonte de vitaminas, ajuda a desintoxicar o organismo e é uma maravilha. E não esquecendo, gente, que no restante do tempo eu tomo bastante água enquanto eu tô no genjum, certo? Muita água mesmo, quanto mais água, melhor. Gente, chegou a hora de almoçar e aqui eu tenho uma saladinha de couve, brócolis, um pouquinho de alface e eu coloquei um pedacinho de cenoura ralada por cima e eu gosto de colocar ou castanha aqui, eu gosto ou então chia que eu tô colocando um pouquinho agora na salada. E aqui eu tenho a proteína que eu escolhi pra comer hoje, que no caso é o bife. Eita, gente, embaçou. Aqui no caso, gente, é a carne. Aqui eu tenho o bife, aí eu fiz ele assim no molhinho, bife de panela, sabe? Coloquei cebola aqui dentro. Eu sempre gosto de deixar com esse molhinho assim, porque às vezes na salada eu gosto de fazer isso aqui, ó. Temperar a salada com o próprio molhozinho da carne, que já tá com temperinho, tudinho. Aí eu coloco assim por cima, pra ela já ficar temperadinha. Quando eu não coloco azeite com limão, essas coisas assim, aí eu faço diferente, pra não enjoar também, né? Aí eu coloco assim, molhozinho. E coloco o bife, né? Assim por cima. Coloco duas, duas, dois pedaços assim. Certo? Certo, gente? E vamos almoçar agora. Gente, agora pro lanchinho assim da tarde, é, aqui eu tenho banana congeladinha, ou congelacinha com vinho. E assim, na low carb, não é pra você comer banana assim em excesso, principalmente quando você tá querendo emagrecer. Mas no meu caso, eu me adaptei a comer assim, em pouca quantidade, né? E não todo dia. Juju tá aqui. E não todo dia. E eu não como uma banana toda não, sabe, gente? Eu congelo assim, aí eu pego três, três cubinhos desse. E vou colocar aqui num prato com um pouquinho de castanhas, que é a gordura boa, pra fazer o lanchinho. Tá certo? Banana, gente, eu poderia, é, fazer ela assim, amassadinha no micro-ondas, também com canela por cima, eu gosto. Mas como essa tava congelada, eu esperei dar uma leve descongeladinhas, aí peguei só três cubinhos, amassei, e botei castanha por cima, seis castanhezinhas, e vou fazer o meu lanchinho. Ela bem geladinha com castanha, gente, é uma delícia. Eu como isso todo dia, não como banana todos os dias, mas hoje eu vou comer, tá certo, gente? Gente, e agora chegou a hora da última refeição, dezesseis horas, né, quatro horas da tarde. E a última refeição, seja que hora foi, eu sempre como alguma proteína. Eu escolhi hoje a proteína, como vocês viram, a carne, né? Mas aqui podia ser ovo, frango, peixe, mas hoje eu fiz a carnezinha, aí eu tô, aqui embaixo desse queijo tem a carne, né? Aí o queijo é uma fonte de gordura. Na low carb, é permitido você comer queijo, né, queijo amarelo. E assim, é, claro que com muita moderação, tudo com muita moderação. Então eu coloquei uma fatiazinha de queijo por cima da carne, e esse molhinho que tá por cima, que tava na carne que vocês viram de manhã, é feito o mais natural possível, sabe, gente? Com verdurinhas, com coisas assim, não tô colocando mais caldo que nós, essas coisas não, tá certo? E aí ao redor, é, tomate e alface, tá certo, gente? E aí, gente, essa foi, essa vai ser minha última refeição, tá bom? Amanhã eu volto com vocês, tem sido um incentivo muito bom pra mim. E eu espero que vocês gostem de me acompanhar, tá bom? Super beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.